Mais duas gêmeas siamesas chegam a Goiás. Já é o terceiro caso vindo da Bahia somente este ano. O médico Zacarias Calil vai estar no Jornal do Meio Dia e dar mais detalhes pra gente. Veja só este homem. Ele é cego e tem 67 anos de idade, mas é um grande atleta. Mesmo sem enxergar, ele corre maratonas de 42 quilômetros. E uma reportagem especial mostra como é grande o amor dos cães pelos donos. Tá vendo? É sábado, meio dia e meia.